Eita, começou, começou! O cara do Braddock, véi! Eita, começou, começou, começou! Vocês são muito fraquinhos, filho. Tenta com a tropa não, que você não dá um dentro. Muito fraco! Eita, teve até farpa, filho. Esquece! Teve dancinha, teve farpa. Deixa eu recarregar aqui esse bagulho. Caramba, cara. Quarenta e a pessoa assiste. Caramba, filho. Deixa eu ver o começo. Onde é essa casa aí, hein? Esses caras só falam das tropas. Não para. Entendo a postura, acha que é vida louca. Se foi com o tempo de ser escopião tudo. E nunca tiraram o laudo da boca. E nas aerofobas eu falei brincando. Agora eu te mando pegar a visão. Paga de amigo, mas só dá mancada. Quando tá na cilada, quer frente a mão. Hoje não. Só fica de olho e bate pau. Parabéns, vocês são mulheres. Vocês veio de baixo, mas nem parece. Só fala da mãe se for na internet. Nós olha que bom como a vida mudou. Só compra as coisas pra falar que tem. Também vim de baixo, olha onde nós chegou. Mas eu tô ligando que me amei como é bem. Desde meu nome, minha mãe me ensinou. Aproveite seu tempo de pute mudia. Pra valer a pena tudo que nós passou. E a sua conquista também vai ser minha. O que é esse cara girando ali, vem? E seu tempo de pute mudia. O galizinho, vem? Tudo que nós passou. E a sua conquista também vai ser minha. O galizinho. E a sua conquista também vai ser minha. Sempre tente manter o bom de cara de... Yeah, yeah. Ninguém peita a gang. Dá pé, mexe contra a visão de fazer. Desconheço. Desconheço. Caramba, vó. Pega, parceiro modelo aqui, parceiro. Caramba, vó. Ó o PH, fi. Caramba. Ó o Braddock, olhando pro lugar errado. Braddock perdidão. Viu, Caico? A Juju. Caramba, a Juju. E dentro dos vestidos, vocês sempre são chacolos. Mas na final, pode anotar, nós é feroz. Que sempre chega botando pae. Não esquece que manda, ninguém peita a gang. Só a gente pede contra a visão de fazer monete. Se alguém peita a gang. Então faz o... Não esquece, filho. Então faz o... Vocês são muito fracinhos. Caramba, mano. Não, vou ter que lançar o Tik Tok com esse passinho. Caralho, filho. O cara lançou aqui assim, ó. Pera aí, que eu vou fazer. Pera aí, vou fazer. Vou tentar imitar. O cara fez assim, ó, com o pé. Caramba, filho. Esquece, estourado. O cara lançou uma sequência de golpes. Curti, curti, filho. Passinho. Só que eu acho que o pai não consegue reproduzir esse passinho, não, filho. E tenta com a tropa, não, que você não dá um dentro. Vitor Moleta doou cinco reais. O Jordanzi pode reagir a uma música minha. Ajudaria pra caralho, irmão. Só pesquisar Moleta X, já os introvertido. Consegue, confia. Depois eu vejo tua música. Na verdade, eu tô com medo, né? Vai que tu me dá um strike aí, mano. Eu vou sentar no clipe. O Alizinho ainda apareceu no clipe, não? O Alizinho falou que ia gravar isso aí, mano. Esse dia aí, rapaziada, eu tava fazendo live. Você lembra, rapaziada? Foi no dia... Acho que foi no dia que... Acho que foi no dia das tretas, tropa. Você lembra que eu falei que eu tava com medo de vazar alguma coisa? O povo brotou aqui do nada, rapaziada, pra gravar do nada, do nada. Aí os caras já chegou e falou, ô, mano, quer participar? Eu falei, vixi, mano, tô em live. Aí o Alizinho foi, desceu, porque o Alizinho já tinha fechado a live. Aí ele foi lá gravar. Mas ele ainda apareceu, velho. Eu falei, que desgraça é essa aqui, mano? Do nada começou a tocar a música aqui. Eu falei, velho, o que que tá acontecendo aqui? Quando eu fui lá embaixo, rapaziada, tava tudo escuro, assim, com as luzes verdes, velho. Mano, tinha muita gente da produção ali, velho. Eu falei, que desgraça tá acontecendo que eu não sei de nada, velho. Procura ele? Eu tava procurando, Alizinho, mas ainda apareceu, velho. Eu só vi o da Cruz ali. Alizinho, deve ser o dançarino aqui, ó. Boa, Alizinho, ó. Vai, Alizinho. Ó. Caramba. Ó o passinho, ó. Caramba, mano. Eu vou lançar esse passinho. Ó. Ó. Ó o passinho. Ó. Ó o passinho, ó. Ó. Caramba. Ó. Caramba, filho. Vocês são muito fraquinhos, filho. Tenta com a tropa, não, que você não dá um dentro. Esse passinho da perninha ficou brabo. Alizinho tá disfarçado. Alizinho aqui do céu, não, filho. Certo. Esse passinho ficou muito brabo. Caramba, velho. Ó. Então, filho. Aí, essa passinho tá muito brabo. Ó. Caramba, filho. Vocês são muito fra... Esquece de estourar. Mano, eu queria saber dançar, mano. Se eu soubesse dançar, velho, eu ia estourar, filho. Mas não dá, o pai não sabe dançar. Todo duro, filho. Deixa eu ver o final, filho. A piscina ficou braba, filho. Tudo verde. Caramba, velho. Queria saber dançar, velho. Pô, fica pra... Ó, Alizinho. O papai Alizinho. Tava lindão no clipe, hein, mano. Não, eu não vou lançar isso não, velho. Tava lindão no clipe, hein. Tava lindão no clipe, mano.